Olá amigos internautas, conectados na nossa programação, desde já obrigado pelo carinho da audiência, de volta aqui na nossa Recôncavo Web TV, trazendo mais um programa Bola na Rede. Nesta noite está comigo Aleph Ribeiro, comentarista de futebol aqui da nossa programação. Boa noite Aleph. Olá, boa noite Juarez Gaé, boa noite a todos os ouvintes da Recôncavo Notícias. Estamos aqui mais uma vez, estava com saudade de deixar você bem informado sobre o futebol. Muito bem, quero mandar um abraço especial também para meu amigo Jefferson Sodré, nosso comentarista também aqui do programa Bola na Rede, mas hoje não se faz presente, tá bom? Quero mandar um abraço especial para meu amigo Pablo Sport, tudo de esporte você encontra lá em Pablo Sport. Um oferecimento da nossa programação é da Papelândia, o brinquedo do seu filho está na Papelândia. Vai lá e confira, presentes para o seu filho na Papelândia. O dia das crianças está chegando e lá você encontra presentes a partir de R$10,00 e os demais presentes com 20% de desconto, tá bom? Então, esse é o nosso programa Bola na Rede, que está no ar a partir de agora. Recôncavo Notícias Esportes Muito bem. E agora já para começar a nossa programação da noite, Aleph, traz um destaque aí da noite para o ouvinte que está ligado com a gente. Juarez, vou trazer aí o destaque desta noite sobre o Bahia, né? Falar um pouco, deixar aí os torcedores do Bahia como nós, né? Deixar um pouco a frita, assim, para saber logo o resultado, como vai ser, né? Porque hoje o Bahia vai jogar ali com o Corinthians na arena, né? E precisa ganhar, vai ser um jogo chave, ou ganha ou fica na zona de rebaixamento. E aí está precisando. E o Bahia, vamos dizer, ele teve um pouquinho de sorte no jogo de domingo à noite, o jogo do Grêmio e Esporte. Que o Esporte ganhou ali o Grêmio por placar de 2x0. E aí o Bahia não conseguiu descer mais numa casinha, né? Ficou ali no mesmo lugar, porque se o Grêmio ganhasse o Esporte, o Bahia descia para a 18ª colocação. Muito bem. Então, na vitória do Grêmio por 2x1, a vitória do Esporte por 2x1 diante o Grêmio, na verdade foi 2x0 o Esporte ganhava o jogo o tempo todo e no finalzinho o Grêmio descontou, sendo 2x1 para o Esporte, que foi, como você falou bem colocado aí, se o Grêmio ganha, ia ser pior para o Bahia, né? E hoje é o jogo de vida ou morte. Se o Bahia conseguir uma vitória positiva jogando lá na Arena, vai ser um resultado maravilhoso. É difícil também, já que o Corinthians vem com a presença da sua torcida e logo diante o Bahia que está precisando ganhar. Mas o time do Corinthians vem se arrumando direitinho, com o Silvinho aí no comando, a mídia brasileira criticou a chegada de Silvinho, pois não tinha experiência no futebol brasileiro, ele que vinha do exterior, mas aos poucos está conseguindo arrumar o time do Corinthians. Então já vamos de palpite para esse jogo? Vamos lá. Bahia e Corinthians jogando lá na Arena Neoquímica. Quem ganha, Aleph? Juarez vou ficar com o meu brasão, né? Bahia. O Bahia sempre quando joga com o Corinthians, o Bahia sai com um resultado muito bom. Sendo fora ou em casa, mas o Corinthians está vindo com uns jogos muito bons, né? Com o Roger Guedes que acabou de chegar. O Ilha. O Ilha. E está jogando muita bola, né? Renato Augusto. Renato Augusto, está um time mesmo muito concentrado. Mas vou ficar com o Bahia, 2x1 o Bahia. Muito bem, então eu vou aí de 1x0 o Bahia diante do Corinthians. Tá bom. Pelo coração tricolor, sabendo que o jogo é difícil. Mas eu vou torcer para o Bahia, então eu vou de 1x0 o Bahia jogando contra o Corinthians lá em São Paulo. E o segundo jogo da rodada, da noite desta quarta-feira, é o Atlético Mineiro. O Atlético Goianiense enfrentando o Atlético Paranaense. Quem ganha e qual placar? Juarez vou ficar com o Atlético Paranaense. Mesmo, né, o Atlético Goianiense acabou de ganhar um jogo na próxima, na última rodada que passou, né? Acho que foi o placar de 2x0 sobre o Fortaleza. Mas vou ficar com o Atlético Paranaense que veio de uma derrota contra o Flamengo no domingo. Tomou ali 3x0, né? O Flamengo acabou fazendo o resultado pelo tempo. Mas vou ficar com o Atlético hoje, 1x0. Eu vou de 2x1, Atlético Paranaense jogando. E lá sempre o Atlético é duro, né? Muito bem. E esporte e juventude? O terceiro jogo da noite, quem ganha e qual placar? Juarez vou ficar com o Juventude. Juventude está um time assim, está bastante concentrado, arrumado, né? E mesmo o esporte vindo de uma vitória, mas vou ficar com o Juventude. 2x0, Juventude. Muito bem, eu vou de esporte. Eu vou de 2x0 esporte. Jogando na Ilha do Retiro, o leão que vem mordido precisa vencer. Então eu vou de esporte. E aí... Você não quer que o Bahia saia das outras... Não, aí, meu irmão, o Bahia vai ter que se virar, tá? Chapecoense enfrentando o Atlético Mineiro. Aí já está tudo de vista, né? A gente pode até se dizer, eu vou ficar com o Atlético Mineiro. Primeiro colocado e o último colocado, claro que eu vou ficar com o Atlético Mineiro, né? Eu vou ficar num placar assim, razoável, num placar de 3x0 para o Atlético Mineiro. Na verdade, a Chapecoense só ganha ponto em cima do São Paulo. Foi o único time do Brasil, da Série A, que perdeu pontos para a Chapecoense. Ou seja, jogando em casa, empatou em 1x1. E jogando fora de casa, também empatou de 1x1. A Chapecoense não ganhava de ninguém, não empatava de ninguém. Mas, justamente, com o São Paulo, conseguiu aí empatar na última rodada. O elenco tricolor, se esse Hernanqueira e esse Pulau não for embora aí, o São Paulo é um dos favoritos à queda para a segunda divisão. Duvido! O São Paulo tem mais times, mas, desse jeito aí, não dá, não. É, no momento, tá ali em 13º, né? Mas, ainda falta na faixa de uns 15 jogos ainda, né? Não, mas é 13º. Se nós formos olhar a classificação, o São Paulo tá em 13º com 3 pontos da zona de rebaixamento. É isso. Então, não tá essas coisas todas, não. É, mais um jogo da noite. Nós vamos, é, é, é... Falando que o São Paulo já vem de quedas e mais quedas. E aí, meu irmão, não sei como é que insiste com esse treinador. É, ainda temos o Ceará enfrentando o Internacional lá no estádio Castelão. É, você ficou de deixar o placar do Atlético Mineiro Esporte. O Atlético Mineiro Esporte, eu falei 2x0 o Esporte. Não, o placar de Chapecoense e Atlético Mineiro. Você disse que dá 3x0, então eu vou de 2x3x1, 3x1 Atlético. Vou apostar no golzinho aí da Chapecoense. É, o Ceará enfrentando o Internacional no estádio Castelão. Quem ganha? Vou ficar com o Inter. Qual o placar? 2x0. Eu... Eu vou de Ceará. Eu vou de 2x1 Ceará. Estou apostando no Ceará nessa partida. 2x1 Ceará. Você está apostando muito forte, né? Porque o Ceará não está vindo na boa temporada. Eu vou para cima do... Eu vou apostar minhas fícies hoje no Ceará. Aí fica aquele critério, né? Time pequeno com time grande. Não, é que o... Sempre cresce. O Vozão tem que mostrar força nessa rodada. É... O Bragantino enfrentando o Flamengo. Lá jogando no estádio Nabi e Abichedi. O Flamengo com toda a sua força vai enfrentar o Bragantino. Quem ganha e qual o placar? Vou ficar no empate. É um jogo muito duro. O Flamengo está vindo de jogos muito bons. O Bragantino também é a mesma coisa. Mas eu vou ficar no empate. 2x2. Eu vou de 2x0 o Flamengo jogando diante o Bragantino. Sem tosquer na igreja. 2x0 o Flamengo. Ainda temos o América enfrentando o Palmeiras. Quem ganha e qual o placar? É, Juarez. Vou ficar com o Palmeiras. Está precisando de fazer o resultado, né? Que agora desceu ali para a terceira colocação. depois do empate. Um jogo aí pode ser o quê? 1x0 só no América? Eu vou de 3x0 o Palmeiras. Jogando contra o América. Eu sei que o Palmeiras vem oscilando no campeonato. Mas eu vou de 3x0 o Palmeiras jogando lá no estádio Independência em Minas Gerais. E outra que a gente está nos esquecendo, né? Que tem alguns jogadores do Flamengo. E do Palmeiras também, que está sendo convocado para a seleção no jogo de quinta-feira. Mas o Palmeiras tem um bom elenco e o Flamengo também. Eu acho que não vem interferir nesses resultados aí, enfrentando esses adversários, né? Claro, será desfalque é. Mas um time que nem o Flamengo hoje, são dois times. Que inveja, né? Quem torce para o São Paulo, ver um Flamengo desse jeito, dá até de dar inveja. E o Fluminense enfrentando o Fortaleza, jogando no Maracanã. Fluminense. Qual placar? 2x1. Eu vou também de Fluminense, 2x0. Eu sei que o Fortaleza vem com um elenco forte, né? Um técnico argentino. Mas eu vou de Fluminense, 2x0, diante o Fortaleza. E o Grêmio enfrentando o Cuiabá. Será que o Grêmio vai decepcionar de novo? Eu creio que sim, Joriz. Do jeito que o Grêmio está, o negócio aí é só segunda divisão mesmo. Qual placar? Cuiabá, 1x0. Eu vou de Grêmio, 2x0. Eu não acredito que o Grêmio... Eu não acredito que o Grêmio vai... Você está querendo ressuscitar o que está morto. Eu não acredito que o Grêmio vai perder para o Cuiabá, jogando em casa com a pressão que está para cima dos jogadores. Então, Grêmio, se vire aí e salva o meu placar. 2x0. E no último jogo da rodada, tem esse time aqui de três cores que você gosta. Enfrentando o time de Pelé. O clássico Sansão em São Paulo. São Paulo enfrentando o Santos. Quem ganha, Alf? E qual placar? Vou ficar com o São Paulo, né? Que eu não torcei contra o meu time, né? Sim. Vou ficar com o placar de 1x0 São Paulo. Que é um jogo... Um clássico, você sabe como é, né? Um jogo muito pegado. Os times querem ganhar, mas como é um clássico, fica sempre o critério do São Paulo. Então, eu vou de 2x0 São Paulo. Também está um... Aquele time que ninguém sabe... Um gol da Chapecoense, imagina, né? Último lanterno do campeonato. Mas, mesmo assim, eu vou apostar no São Paulo 2x0. Que o Santos também não está em suas posaturas. Então, os palpites estão lançados e vamos aguardar. Lembrando que a rodada começa hoje com o jogo do Bahia e termina amanhã, na quarta-feira. Os demais jogos na quarta-feira. E o último jogo, o São Paulo enfrentando o Santos. Suas considerações finais? Só lembrando, Joris, que o Santos é o primeiro fora da zona de rebaixamento. Pois é. E o São Paulo está ali pertinho também. Ninguém dava a falar de ninguém, não. Suas considerações finais, Joris. Queria agradecer, mais uma vez, de estar aqui presente com você. Para deixar todos os ouvintes por dentro de tudo sobre o futebol. Que Deus abençoe a vida de cada um. Deixe aquele like, curta e fique por dentro de tudo. Muito bem. Então, aí falou com a gente, nosso comentarista de futebol, Aleph Ribeiro. Quero mandar uma aula especial para meu filho, Juan Pablo. Que está acompanhando a nossa programação. E queria estar aqui comentando também. Mas ele vai ficar mais para frente. Quem sabe no próximo campeonato. Então, obrigado pelo carinho da audiência. Compartilhe aí a nossa live. Deixe seu like como Aleph Farol. Se inscreve no nosso canal. E um forte abraço a vocês. Um ótimo final de noite a todos. Tá bom? Oferecimento Pra que navegar se você pode voar Com a MMA Fibra Ótica Planos de 12 a 200 mega ilimitados. Contrate e navegue na velocidade contratada. Venha para o maior e melhor provedor de internet da Bahia. MMA Rua Deraldo Bulhões 231 Centro Amargosa Telefones 75 36 34 11 41 36 34 36 87 Não se deixe enganar. Internet ilimitada é na MMA.